Só depois de algum tempo no mercado é que eu fui entender a importância do gerenciamento de risco e da relação de risco-ganho pra uma estratégia. Pois bem, é sobre essa relação que a gente vai falar nesse vídeo. Já peço de antemão, se gostar do vídeo, dá um like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, clique no soninho pra receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, fechado? Pois bem, quando a gente começa no mercado, parece que só análise técnica resolve o problema das operações. Mas, infelizmente, não é bem assim. Você precisa entender algumas outras coisas de mercado como aspecto operacional, ter uma parte emocional equilibrada e saber muito bem gerenciar o risco pras suas estratégias. E uma das coisas chaves para um bom gerenciamento de risco é você saber de antemão, antes de entrar na operação, qual é o ponto que você deve entrar, aonde você pode sair se der certo e aonde você vai sair se der errado, porque, como a gente trabalha com probabilidade, vai dar errado uma série de operações. E quando der errado, a gente precisa sair o mais cedo possível dessa operação. A gente tá falando, portanto, de ponto de entrada, isso você descobre através de análise técnica, de ponto de saída, geralmente dois pontos, uma saída parcial e uma final, e do ponto de stop. Então, tudo isso tem que estar definido antes de entrar na operação. É importante que vocês entendam esse conceito. E depois disso, na sua plataforma operacional, você pode já deixar esse estudo feito e, claro, no teu home broker, essas ordens já colocadas. Muita gente me pergunta como que eu coloco isso na minha plataforma que eu utilizo, que é a Tradezone WebChart. E eu vou fazer esse vídeo, vou fazer esse vídeo para justamente mostrar para vocês. Então, vamos lá, para a tela. Todo dia pela manhã, às 9 da manhã, eu faço um programa que se chama Bom Dia Mercado. E lá eu falo, por exemplo, como eu falei essa semana, de uma oportunidade em Klabin. Então, olha pessoal, essa aqui está consolidando. Se superar esse ponto, que no caso aqui é 21,15, a gente pode pensar em compra. Se comprarmos, esse ponto vermelho aqui embaixo é o ponto de stop. Se ela subir este ponto em verde, é onde a gente vai fazer uma saída parcial, zerar 50% da posição. E aonde você tem aqui essa linha azul, é onde a gente vai fazer a saída final da operação. Então, essas duas linhas aqui para cima são as linhas de ganho, em uma operação de compra. Essa aqui é o ponto de entrada na operação. Isso aqui é o ponto de stop da operação. Que ferramenta que é essa? Inclusive, é uma ferramenta que eu pedi para ser colocada, para colocarem nesse gráfico, quando ele foi construído, foi construído pela IT Evolution, justamente para facilitar o entendimento dos meus alunos, quais eram os pontos importantes para as operações. Pois bem, só que essa ferramenta, ela geralmente não está aqui nessa lateral. Você tem que colocar ela aqui nessa lateral. Essa ferramenta aqui, está vendo? Cálculo de RG. E aí, para colocar nessa lateral, você vem aqui nessa chavinha, procura a ferramenta aqui. Ela está aqui próxima com as projeções de Fibonacci. Então, você clicou aqui, ticou ela, ela vai aparecer exatamente aqui, como a gente tem. Perfeito? Ótimo! Ela, André, já vem azul, verdinha, vermelha? Não, ela vem, enfim, de uma maneira qualquer. O que importa é o seguinte, você, para conseguir configurar e deixar igual a minha, vai ter que colocá-la uma primeira vez no gráfico. Você percebe que aqui está tudo preto, enfim, vem desconfigurado. Mas é exatamente isso que a gente vai mexer para que a sua linha fique parecida com a minha, se assim desejar. Clicando duas vezes em cima da ferramenta, duas vezes, vai abrir exatamente a caixa de propriedades da ferramenta. A gente já vê aqui que tem uma linha zero, uma linha menos um e uma linha três. Pois bem, a linha zero é a linha do preço de compra. No exemplo que a gente tem ao fundo, é o R$19,42. A linha menos um é o ponto de stop, que no exemplo que a gente tem aqui na tela, é exatamente R$18,48. E a linha três é onde você tem três vezes o tamanho do risco. Ou seja, no nosso exemplo aqui ao fundo, é aqui esse R$22,23. Perfeito? Eu gosto também de fazer saída parcial, com o mesmo tamanho do risco. Então aqui eu vou inserir mais uma linha. Você pode, clicando na linha, excluir essa linha, remover a linha, e se você quiser inserir, inserir uma linha. Como a linha que eu vou inserir, ela tem o mesmo tamanho do stop, então a gente vai inserir uma linha com tamanho 1. Essa linha 1, eu gosto que seja de uma outra cor. Eu não quero ela preta, eu quero ela verde. Então eu vou colocar essa linha aqui nessa cor verde. A linha menos 1, para chamar a atenção que é a linha do stop, eu gosto de colocar ela numa cor vermelha. Então está aqui exatamente a cor vermelha. E a linha 3, eu vou deixar ela em azul. E dessa forma, a gente tem configurada a relação de risco-ganho igual eu coloco todos os dias. O que você não pode esquecer é de antes de sair, vir aqui em salvar propriedades do objeto. Porque se você não fizer isso, da próxima vez que você traçar a relação risco-ganho, vai estar tudo preto como configurado inicialmente. Você fez aqui, pronto. A linha já está configurada, você já tem ela aí na sua tela. Então, como você salvou, da próxima vez que você vai traçar, ela já está aqui configurada, você já tem ela certinho. Um outro software, pessoal, que tem essa relação de risco-ganho, e justamente porque também pedi para colocar, é exatamente o Profit Chart em suas várias versões. Eu estou aqui numa das versões que é exatamente o Rico Trader. E essa ferramenta também está aqui. Aqui do lado. Risco e ganho. Eu já passei, pessoal, para eles, para inserirem, para tentar inserir também a saída parcial. Mas essa ferramenta, a princípio, não tem. Como eu disse, terá. Então, aqui você pode, por exemplo, colocar a ferramenta. Esse aqui é o ponto onde a gente vai comprar. Esse aqui seria o ponto de stop. E aí a gente tem uma saída só. Que, nesse caso, tem o mesmo tamanho do quê? Tem o mesmo tamanho do risco. Então, é como se fosse o ponto de saída parcial. Então, você vai lá e anota. Sua saída parcial é 20 e 33. Aí você vem aqui em configurações, em propriedades, e a linha objetivo. Você pode mudar para 3. Então, além de 20 e 33, o alvo de relação 3 para 1 está aqui em 22 e 17. Perfeito? Aqui você também consegue mudar a aparência, mudar de cor, enfim, e deixar da mesma forma que eu utilizo lá. E, com um pouco mais de trabalho, você também consegue ver qual que é a saída final e parcial das operações. Tá certo? Por que que isso é importante, né? Ah, beleza, né? Se você está começando, dando os primeiros passos, uma estratégia para ser perfeita, você precisa conhecer o quanto, depois de 100 operações, o quanto ela te dá de retorno em cada uma das operações e quanto ela te tira em cada uma das operações. Ou seja, o quanto ela te dá de retorno em relação ao que ela te tira. Tá? Se você, ao final, tem uma relação de risco-retorno onde você, cada vez que ganha, ao final de 100 operações, você ganha 2 e perde 1, você pode, acertando, menos do que 50% do tempo já está no ponto de equilíbrio e mais do que, por exemplo, 40% do tempo de acerto, você já ter lucro nas operações. É importante conhecer isso e, portanto, você precisa utilizar essa relação de risco-retorno para entrar no ponto certo, ok, utilizando a análise técnica, mas, complementando isso, sair o mais rápido possível quando estiver errado e tentar esticar ao máximo os ganhos de quando estiver certo. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um abraço e até o próximo.